Ideias inovadoras e sustentáveis merecem reconhecimento. Está chegando o 6º Prêmio Osiris Silva, que irá premiar projetos inovadores em prol do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social. Participe e mostre que você e a sua empresa se preocupam com o planeta, a sociedade e o bem-estar desta e das próximas gerações. Acesse www.rpctv.com.br e inscreva-se até o dia 16 de dezembro. Acesse www.rpctv.com.br